Mano, meu time não sabe clicar na F10, velho, não é possível Alguém pediu pausa e o time não conseguiu dar pausa Sabe, que clear tenebroso, velho Que clear tenebroso, nosso Cuidado que Mercury geralmente blinca na primeira wave Pra fazer brincanagem Nossa, meu Deus do céu Não pego ela de suporte então, Chitã Achei que ia ser foda Sabia que tinha biso, achei que tinha blink Mas contra a noca senzá não dá também, né Faitar? Não queria faitar muito não, viado Na moral O que você falou? Ele é bom suporte Só que ele é aquele suporte que não tem muito pil, tá ligado? Ele joga mais igual o Ares Ele é muito bom pra frente e tal Pouqueando Pra dar pil é meio bunda Pra ele dar pil depende muito da ult dele Olha aqui, o filho é de uma égua E quando o ADC fica expulsando o suporte é porque o suporte é uma bosta Ou o ADC é uma bosta, tá ligado? Ou um ou outro Fica em falas do cara Eu não acho que ele tem um peel muito bom Nem o engage, na real Ele só tem Quando ele tem ult, ele faz as coisinhas dele Quando não tem ult, aí fodeu Ó, um, dois Esse cara fedou muito no meu time Toma aquele feed de bastante Nessa, no inimigo Eles vão curtir e é forte Puta que pariu Por que eu tenho que tentar um Raidinho, velho? Vida injusta do caralho Já é no suporte? Vida injusta do caralho Vida injusta do caralho Olha esses horríveis, velho Horríveis, horríveis, horríveis O Speck ele joga em live O Zorig não joga mais não O Zorig ele joga de vez em quando Bem de vez em quando Até o Got baixou o smite de volta Mandou uma foto no grupo A coragem aqui ficou forte A passiva dele reseta mais cooldown A 2 dele agora dá dano Assim que ele acerta A 2 Beats e o Nezah viu Coisa boa Beats e o Nezah viu Horrimana Horrimana O Mago nível 20 ganha status bônus O status bônus do Mago é poder 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 Podia ter o Blue já É o próximo Backcamp do Blue Que garrafa Meu Deus No básico No básico Pô, gostosinho o Nezah com o Nox, tá? Ele gosta Vacalo Gostosinho o Nox com o Nezah Pô, tô jogando no Med Nox, que porra é essa? Nunca me ocorreu Nunca me ocorreu Pitagoras do Zonkui Melhor Antes da Pitagora Do que a Do que a Soul Gem, tá ligado? Vamos fazer um book Nossa, muito bom o Gema das Almas Eu adorava esse item, acabaram com o meu menino Acabaram com o meu menino Soul Gem, o Gema das Almas Nascido então era uma delícia Douraram fazer Soul Gem na Sila, era bom demais Dava aquele boostzinho no Heligame que você não tinha Cito olhos da massa com pressura ainda Correndo? Horus é pica pra caralho Sempre que alguém pede pra eu falar um suporte Eu não lembro dele porque ele é guerreiro Mas ele é tipo, melhor do que muito guardião Ele é muito forte, Horus Nossa senhora Eu tive que jogar mais com Horus, velho, na moral Não é com o bom da porra Aquele level é o mais poluído meu, mano Parece uma caveira satânica do satanás do demônio Tinha que jogar mais de Nox Nem Não ganha o jogo de Nox? Ele não ganha o jogo de Nox? Quer pensar quando eu vou perder esse jogo aqui, eventualmente? O Opera Giz é comum ter problema com a Twitch, tá, rapaziada? Deu problema comigo uma época Eu até voltei pro Chrome Era o que eu gosto do GX Yu-Gi-Oh! Nossa, ficou boa, isso aqui Nada de mais, né? Tipo, esse aqui é ok Ele quer me lutar? Ah, que mentirada do caralho Ah, que mentirada do caralho Deixa eu pegar alguém Vou pegar no Raid, hein Merda, velho Onde está de fatado, essa desgraça? Olt Merk Olt Songkong Olt Raidinho Beedges Merk Tentando Horus? Pior que eu tentei, só que o Horus, né? Deu uma desviada Ropa esse bolo dele, porra Entrando nesse bolo, mata Deus da nova já lançou Só que só na casual Eu tô na ranked aí, não dá pra jogar Ele deu um puta coisa Ele deu uma puta coisa Ele deu uma puta coisa Ah, tem um cabelão foda Me leva embora Me leva embora, por favor 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 Desgraça, meu gente saiu Meu gente nem saiu nessa porra Desgraçado Tem muita cura lá Mais ou menos, né? Beats do Roy Olha o faro do meu zonkui Nox me de credo Super cringe Todos errei Todos errei Todos errei Todos errei Todos, todos, todos Ah, Aegis Aí, eu vou Todo mundo tem beats Na caceta Todo mundo tem beats É Aegis Ativos, mid, jungle Jesus, velho É, por que que eu não gosto de jogar Dino Ox? Esse cara é só desgraça Eu vou combar um cara Eu mato o cara Não como, mas o cara não morre Porque ele tem ativos Nessa desgreta Nice Não, nice É Guilherminho bom ou não? É Penta, é Penta, é Penta, é Penta, é Penta Ele deu quadra, velho Mas o Raijin negou o Penta What the fuck Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Filho da puta Sem querer isso aqui, velho Caralho Peguei o Uber ali Sem querer Mal beijão do Neida, velho Mal beijão do Neida, cara Que isso O Senhor do Tala era nice O Senhor do Tala era nice O Senhor do Tala era Por favor, me leve embora, por favor Me leve embora, me leve embora Me leve embora, tô sem vida, por favor Por que eu não me leve embora? Eu só queria ir embora Eu não queria participar da festa mais, não Caralho, velho Se ele conseguir focar o mesmo cara, a gente consegue foder com o cara Olha, eu consigo dar saia e prender um cara Mas a outra no cara, quando o cara cair, ele vai voltar no saia e na outra também Ah lá, agora a outra vai começar a trollar Oh, desgraça Ganhar não é possível hoje, rapaziada Meu Deus do... Nossa senhora Jogador sério Puta, que... Hum... Faz um coito Boa time! Boa time! Uh, 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 uh Bits de novo, mano, o cara já bits de full life, né? Que porra é essa? A gente saiu mais cedo do Aldo? Que delícia! Que delícia, porra! Isso aqui é o falso? Mas de verdade, velho! Tá andando igual um bote! Que porra é essa? Nossa senhora! Menorca, rapaziada! Nossa! Nossa, cacetado no meio! Pode limpar! Nu! Nu, Menox! Menox, hoje o beta, rapaziada! A costerinha no meu cotovelo Mano, sem meme, sem meme agora. Eu gosto, gostava da Nox O problema dela é que ela... Falta alguma coisa, parece Falou o cara que tá com 9 kills, né? Mas tipo, falta alguma coisa Não! Rapaz! Nada legal! Falta talento! E eles vão que falam ataque, eu vou atacar Nossa, são... Raiginho do céu! Eu quero ir embora Aí ela tá lá, lá! Tem beats! Que! Ah! Pipitão do céu capturedita! Tem bate in Dupline o pelo! Seja com у Minion! Eu estou explodindo todo mundo, rapaziada Esqueça tudo Sabe por quê? Olha o que está tocando aqui no meu Spotify Nossa, olha o refrão Vocês não estão ouvindo, né? Mas é braba, coloquem aí Devil Trigger Minhas atrasam o peso de julgamento O que eu faço? Que porra é essa aqui, velho? Ele não tem beat, esse cara, hein? Me leve embora, me leve embora, toma, me leve embora, eu juro Eu não quero, eu não quero ficar aqui, não Me leve embora, eu juro Por que que tem o caralho, tá? Meu Deus, olha, tem um raio de gigantesco Ah, velho Que porra é essa, velho? Quem que ganha por trás de Raidin? Oh, cima desse cara Cima desse cara Ui Vi que eu levei, ligado Se eu falo Ah, mano Rapaziada, vamos combinar um bagulho? Tem uma Nox desesperada Sem HP dentro de você Tenta correr pra longe Por favor, velho Corre, vai embora, tá ligado? Só corre pra distante Além das montanhas Sabe Iron Maiden? Run to the hills Run for your life, tá ligado? Corra para as colinas, corra pela sua vida Merda do caralho Fizeram farceiro impune ainda Essas desgraças É uma Devil Trigger Não funciona, mas estranhamente Várias vezes cai na minha partida Um jogo no suporte Contra Várias vezes mesmo Pra caralho Eu ia falar que não tem anticrítico e é ruim Só que contra a Merkur Pega essa desgraça não funciona De anticrítico E se ele fizer um pó ali Sem compromisso Muito troll? Muito troll ou nem? E aí, Guilherme E aí, Guilherme? E se ele fizer um Typhoon Pra combar com isso aqui De Lifestyle Ai, merda Ele tirou essa burra dele Nossa, cara Tinha pézinho pra ele, Guilherme Tinha pézinho pra ele Mano, cadê a desgraça do Zonkui, velho? Esse Zonkui é esquisito do caralho Zobitos Ah, o Zonkui fica na esquerda pra sempre, velho E vai morrer lá Ah, se foda também, né? Ai, que bits Você viu o Kyle? Muito bom Que ele deu o God de novo Vou fazer o... Vou fazer o... Vou fazer o Typhoon E aí E aí C под제를 E aí E aí O que é isso? O que é isso? Gol? Ah, tá, o Gon tá lá... Não, só o Gon tá lá de BR, né? Tem o Gon, o Pico Ace... Ai, errei! Tem o Gon, o Pico Ace... Acho que o Bruno Ron tá lá também Me leva embora, me leva embora Olha pra trás Sei que o verdadeiro era o Chigler, né? Eu vou defender a direita Sai da minha frente! Que fato estranha... Ficou gente esquisita, eu não tô legal, não aguento, mas... Mais boludo! Conseguindo fazer o Netera Twitch? Eu consegui agora há pouco O Cantano Aero tá ganhando um bom rolado de skin press match Ah, mas seria só o Edge, né? O... O Massacote? Ou você acha que os... Ah, mas são vários bichos, né? Nossa, o Gordo Bad Blaze Que desgraça é essa? Help, help Não sei, esse Mercury tava aonde, velho? O cara tava no meu cangote, dando um soco na minha costela, velho Eu jogando skill pela parede e o Mercury dando um soco na minha costela E bicuda no meu lombo, velho Filha da puta O que é isso? WTF? Dedo Gordo? Dedo Gordo pra caralho Mano, esse sumo é retardado, velho Outro erro pro Fire Olha lá Agora eu tenho que tirar beats dos caras e tenho que tirar a bolha de dois vagabundo Ah, e a Noc Por isso que eu não gosto de jogar de Noc nessa desgraça Eu gosto dela, mas não dá Não dá É... O meu combo não encaixa se você não tiver tudo perfeitamente perfeito Tá ligado? Meu Deus, a build do Kiron Puta que pariu, velho Eu vou andar Pô, você vai fazer esse build de Power e faz o bruxo todo em azul? Desgraça Pra que esse Brawler também? Pelo amor de Deus Esse aqui a gente não ganha não, viu? Deixa eu ver, a gente não ganha esse aqui não Esse aqui a gente não ganha não, viu? É como a gente tá jogando bem pra caralho, esse aqui tá falando que vai trollar agora? Porque... Acho que ele tá com birra com oro, se pá Parem, parem imediatamente de querer que a Nox seja uma Sila 2 genérica Senão se fosse a Sila 2 ela ia ser melhor do que a Sila, eu acho Nossa, usou um Queen indo de... Indo de... Em vez 100 bits aqui, ó Ah, mano Ah, mano Ah, Aegis do Mercury agora, não morre nunca, véi Pô, dentro do Raigin? Ah O tamanho é fraco, mas ele ainda é do doente, né? Mataram o Raigin Ah Nem vi que eu acreditava que ele... O toimento é desgraça de boneco do Capita Eu cremei o Raigin, na moral Seu tito está sob ataca Ninguém vai ajudar o nosso Nezak? Tá tentando fazer um 1v2 ali? Coitabou agora a tarde? O inimigo começou Meu amigo vai estar lá Eu lhe mandei para beber Há Diversão 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 de mais Ah O que? Não De que? Diversão Diversão demais Não O Cascado nunca sai da GG por causa de que está todo mundo sem vida. Isso não acontece hoje. Vai o Raijin. Vai o Raijin nerfado. Não, não, não. Não, não. Eu posso dançar hoje. Morreu quatro, o carry. E tinha um chãozinho ainda. O seu Fónix está sob ataca. O que foi um bom homem do Cascado? O seu Fónix está sob ataca. Eu não consigo pegar o meu Head nunca nessa desgraça. Esse jogo aqui também está longo. Bom que na próxima faixa a gente perde o jogo de uma vez. Acaba com a dor logo. O que? Ah, qual é? Qual é? É. Que papinho. Por que ficar com ódio de eu postar vídeo? Vamos ao cenário. O Mercury vai em mim. Eu clico dois. Puta que pariu. Eu não queria o exemplo físico não. Ah, velho. Eu ia dar o exemplo. Os caras vieram no físico mesmo. Que desgraça. Um soco. Mil... Mil e duzentos. Um tapa. Mil e duzentos de dano. Hum... Injusto, né? Mil e duzentos. Um tapa. Mil e duzentos de dano. Hum... Justo, né? Mil e duzentos no único básico. Hum... Eu quero ver o play damage do meu time, velho. Do Kiron e do Zonkui. O que? Meu amigo. Que crime. Péco, o dano não foi baixo do meu time. Só não tava na hora certa, pelo jeito, né? Jesus Cristo, velho. A boluda é brigando pra caralho aqui também. Uuuu, que coisa boa!